Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu queria aproveitar uma vez que estás aqui no nosso show A pessoa disse, vais cantar e voltas amanhã para conversarmos com o mais vagar Sem crise Já não temos time Dizem que nós do sul somos tribalistas, você é um artista De onde? Zambésia, Kilimane Zambésia, Kilimane Eu não te conheço, nunca te vi A tua equipe ligou, pediu para vir ao programa e nós aceitamos na boa Sem nenhuma condição Dizem que nós do sul somos tribalistas Eu, eu, eu O que quer dizer, rapaz? É o que nós sentimos, nós os fazedores da arte Sentimos que estamos a ser ignorados, estamos a ser encostados Estamos a ser postos do lado Eu penso que há muita matéria em termos de música Em termos de arte Que mandamos para as TVs E não passam Então, há um sentimento de revolta que existe Ah, é? Mas isso é um sentimento vosso? Sim, é nosso sentimento Eu falo pelo norte e pelo centro Ah, vocês estão a sentir isso? Sentimos Sentimos, Fred Podes fazer uma votação online Há que sentir que o metade do país, 75% Está nessa condição De tribalismo Amanhã nós temos que falar disso Sem crise, mas velho Vamos desenvolver isso amanhã Segura aí Amanhã vem, nós falamos com mais tempo Estamos a dizer Foi tribalista, despachou o ECA Já não tenho time Mas o ECA volta amanhã Vamos sentar Eu quero falar contigo Em relação a estação Agora deixa eu falar com a Diaba Conhece a Diaba? Conheço, conheço É rápido para te pedir a Diaba Aqui Ó, produção Dê imagina da Diaba aí na tela O ECA, vai cantar aqui Ok? Mas eu quero te contar Este assunto nós temos que falar bem Eu quero te entender Este assunto Estou a perceber que é um assunto sério É sério mesmo É real Vou descarregar Onde vocês vão concordar Que é tribalismo, o ECA? Estou assustado Existe Nós, os fazedores da arte Do outro lado do país Sentimos isso E é grave Às vezes não lamentamos na televisão Temos que ir para fora do país E ir lamentar É feio Eu prefiro falar aqui E acabar com esta situação Espero que em 2022 E há muita coisa muda Ué, você está a confirmar que há tribalismo Você está como artista Na arte Na arte Ah, irmão Ah, sem dúvida Quantos vídeos passam do norte? Do centro? Quantos vídeos? Quantos vídeos? Mas é um milhão de vídeos do sul Epá, nós sentimos isso Desculpa aí Diabo Você está indo direto para o show do Fred Oi, Fred Segura aí Segura aí Se eu falar com a Diaba Não é tribalismo Está no alinhamento a Diaba Há muito tempo Você não vai dizer É tribalismo Já está Segura aí, Diaba Deixa eu só me organizar aqui Desculpa Estou com o convidado Estamos em direto já Não fala nada agora Até eu falar consigo Segura aí Não é tribalismo Está no alinhamento Já acompanhei Já vi ali na Você estava a dizer Que há tribalismo Está a falar com a Diaba Porque é de sul Diaba é forte Mas Diaba por quê? Você também é forte Imagina a tela da Diaba Não perca paciência Nós temos que falar Eu vim falar também Exato Ah, então você está dizendo Que estão sem justidades Já, estamos Discriminados mesmo O teu Iado Diniassa Parece que é Diniassa Foi falar em Angola Que olha O que nós temos Mas por que não for falar em Angola Lavou roupa suja Por que não falou aqui Por isso eu estou aqui a falar Para não falar fora de nós Por que for falar em Angola Você sabe o problema Mas por que for falar em Angola Porque Agora Aquilo o que mudou Não Aquilo Aquilo Desvalorou Temos que lavar roupa sua Para lá em casa Dejam o espaço Como vamos levar Mas como me dá o espaço Irmão Não vamos falar de espaço Eu a tua TV Dei espaço Entendeu Me falou mal Me disse que eu não lhe pago o salário Eu lhe dei espaço Como nunca ninguém lhe deu o espaço Da nível de televisão Eu lhe dei espaço A primeira A primeira O primeiro O primeiro obstáculo Que nós tivemos O primeiro problema Que nós tivemos Já foi me falar Na rede social Não diz isso aí Quando você está É por isso que eu não concordo É por isso que eu não quero falar do teatro Nunca quis falar do teatro Eu dei espaço A primeira dificuldade Que nós enfrentamos Ele já me falou mal Como é que eu vou dar espaço Como é que estamos a dizer Que um mês não paguei salário Nem tínhamos duas Na segunda A terceira semana Eu dei espaço E já fui falar do mal Então como é que você Que eu dei espaço Então são essas coisas Eu acho que o cota Eu tenho que ouvir falar aqui Eu já vi o meu cota Não é assim A gente quando não fala Porque não estamos na altura Não estamos A minha direção Não me permite falar Estamos magoados Meu cota Estamos magoados Irmão Irmão Olha para mim Eu faço isso há 20 anos Meu Reconheça o seu trabalho Eu faço isso há 20 anos Meu Eu dou espaço a todo mundo Que tem talento Eu disse há dias Ninguém criou Eu falei Eu era o primeiro dia Que eu vi uma puta Eu que dei hospedagem Nunca falei isso Há 20 anos Só para vocês perceberem Comecei a falar isso Por causa dessa coisa Suposto trabalhismo Que não existe Não existe Existe Eu vou falar amanhã Existe Vamos lá ao show Até amanhã Obrigado Salute Fernando Boa E viajar Para a capital Postar galinha Para você é buzal 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 Pai na gato Restaurante Bom garfo É o patrono Que usa só o debate Filho da mãe Vai numa puta Fazer aqui Buzal Muito baixo Você sonha Desse jeito Só nos é vergonha Acho que puxou a muita mangonha Tinhas que levar Uma corunha Dez que passasse Para o meu puto E comportas como puto Tens a ficar maluco Dez que passasse Para o meu puto E comportas como puto Tens a ficar maluco Buzal Pare de pensar Que é juntão Buzal Gingas com pedaço De animal Buzal Pare de pensar Que é juntão Buzal Gingas com pedaço De animal Você sair Da tua zona Deixar mandioca Fernando Pou E viajar Para a capital Postar galinha Para você é buzal Você sair Da tua zona Deixar mandioca Fernando Pou E viajar Para a capital Postar galinha Para você é buzal Numa puta Seja coisa Dinah foi Caso não Futeca Cam camané Baixirizal Comemos mataco Em Quilomãn E na beira Só vibramos Puxinho Varela Em todos os mapas Enambula G-Gears Dinah Lola DJ O Mar Chico O que é? O que é? Esquipa É o Esquiper Moçambicano não tenha medo de ficar rico Ou de ser rico Vamos apurar essa cena monica Brrra Brrra Você sair Da tua zona Deixar mandioca Fernando Pou E viajar Para a capital Postar galinha Para você é buzal Você sair Da tua zona Deixar mandioca Fernando Pou E viajar Para a capital Postar galinha Para você é buzal Você é buzal Você é buzal Você é buzal Esquipa Você é buzal Deixe um like E inscreva-se no canal Obrigado Obrigado E inscreva-se no canal E inscreva-se no canal E inscreva-se no canal